E aí pessoal, eu sou a Victoria Gorska e sejam bem-vindos mais uma vez. E a gente está aqui com a Vanessa, que veio ontem no programa, né Vanessa? Olá, ótima! Obrigada por estar aqui mais uma vez no programa. Com certeza, obrigada a vocês, volto quanta vez que o povo precisa, só me chamar. Então hoje a gente vai falar de uma playlist que eu fiz, porque assim, às vezes a gente se sente um pouco mal, tem alguns dias que a gente está um pouco para baixo, e eu fiz essa playlist pensando nas pessoas que estão nesses dias ruins, né? E eu ouço também muito essas músicas, para me deixar com alto astral bom, tudo de bom, melhor. Então a música, a primeira música é da Demi Lovato, você conhece, você gosta bastante dela. Eu amo, estava morrendo de tristeza por causa dos probleminhas que ela teve há pouco tempo. Nossa, sim, né? Caramba, pesado. Mas está se recuperando, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. E a música se chama I Really Don't Care. Ah, I Really Don't Care. Essa é a música mesmo. E bom, é muito legal, porque ela fala de um antigo namorado que ela tinha, e aí terminou com ela, e aí ela fala mesmo que tudo de ruim aconteça, nunca mais vou voltar com você, e eu não me importo com isso. Show, que traz tristeza, manda embora. Isso mesmo, não é, gente, nada de sertanejo, é para vocês seguirem em frente àquelas, né? Brincadeira. Ah, mas realmente, né? Com certeza, não pode. Tem que ter amor próprio, e é isso que importa. Tudo que te traz coisas boas, você, a gente, né, aproveita e tal. Quem for ruim, gente, não bota essa música da I Really Don't Care, da Demi. Tchau, tchau. Isso mesmo, gente, eu amo um pedacinho, então. Vamos! A próxima música se chama Rousses, que é da Selena Gomez, também uma das maiores divas do pop. Sim, adoro. Desse mundo, também gosto muito dela. Eu conheci a Selena Gomez, que ela fazia Feiticeiros de Everglades. Nossa, adoro. Eu a gente conheci, né, eu via bastante Disney, quando eu era pequena. Você vai conhecer a Best Friends. É, Melhores Amigas, agora. E eu gostava bastante de assistir, sempre gostei muito dela. Selena é muito fofa, adoro também. E ela sempre foi uma pessoa muito legal, muito boa, sabe? Ela sempre teve atitudes de... Também teve um probleminhas também, né, sobre de saúde, há um tempo atrás. É verdade. É isso, tanto essa música, todas as músicas da Selena tem essa vibe meio que tipo, né... Nossa, que ajuda, né? E essa música fala, quem disse que você não é perfeita, quem disse que você não vale a pena, quem disse que você não é bonita. É realmente pra você ter uma autoestima elevada, né? Porque às vezes a gente se olha no espelho e fala, não tô muito legal hoje, né? Ou realmente tem aquelas pessoas que você vem todo dia no espelho e não se sente bonita de jeito nenhum, né? A gente tem que se amar, né, gente? Por favor, né? Tem que ter amor próprio, gente. Coloca a Selena lá, hein? Você é linda, é isso que importa. E não tem esse negócio de padrão de beleza. Todo mundo é bonito. É muito... Pra mim, na minha opinião, é muito relativo. Beleza. O que é bonito pra mim pode ser feio pra você. Com certeza. O que é feio pra você pode ser bonito pra mim. Então é muito relativo. Verdade. Então tem que se amar. E ouçam aí, Russés. A próxima música se chama Firework, da Katy Perry, que é uma das minhas cantoras preferidas de pop. Nossa, eu gosto dela. Adoro. Mas, gente, essa música... É tudo. Que toca... E aí, pessoal, vai ver o videoclipe, né? Sim. E é onde que a Katy mostrou toda aquela técnica vocal dela, que a galera criticava muito a voz dela. E ela manda naquele Firework que sobe lá em cima, linda demais. Nossa, e é difícil cantar essa música. Nossa. Tem que ter muito fôlego, né? Baby, you're a Firework. Né? Mas, oh, baby. A gente aprende. Não, mas essa música aí é, tipo... Meu, você sente uma coisa boa, sabe? Super energia. Sim. Não é uma musiquinha. Porque às vezes a gente ouve a música, a gente não presta atenção na letra. Mas depois, quando a gente vê a letra e presta atenção, você vê que ela tem uma mensagem muito bonita. Ainda mais com o videoclipe. Sim. E ela fala que ela é um Firework, né? Sim. Ela é um fogo de artifício. No dia que ele me mostra, sendo fogos de artifício, no peito dela. Sim, toda apresentação ela coloca aquele monte de luz, aquele brilho todo. Adoro a Katy, essa vibe dela colorida, que você vê que é meio infantil e meio mulherão. Adoro isso nela. Muito legal. E sempre quando eu tô meio mal, eu ouço essa música. E é um pouco difícil de cantar, porque você tem que... Primeiro que você tem que ter fôlego. Segundo que você tem que tá concentrado pra sentir toda aquela vibe e transmitir pro pessoal tudo aquilo que você está sentindo e tudo aquilo que você quer transmitir pra eles. Amo. Amamos Katy Perry. Eu amo Katy Perry. Eu gosto muito dela. Com vocês, Firework. Bom, Vanessa, eu queria muito que você sugerisse aí uma música pro pessoal escutar. Sim, com certeza. De quando você se sente mal e você quer ficar bem. Sim. Assim, agora eu vou ir lá num pouquinho do passado, que é da Diva Whitney Houston. Nossa. Que é a primeira pra mim, assim, de todas, assim, que veio todas essas meninas depois dela. Que é a Have Nothing, que fala, né? Que a pessoa não tem nada, né? A não ser o seu amor. Então, assim, eu gosto, me identifico muito com a Whitney e cresci ouvindo. É, você disse ontem que você gosta da Diva Houston. Isso, eu gosto, eu gosto muito. Uma grande cantora. Muito. Uma história triste. Nossa. Gota, né? Nossa. Meu, todo mundo da música, assim, pra perceber. É verdade. Acontece coisa bastante ruim. Não só da música, né? E aí a pessoa consegue superar. Consegue. Incrível isso, né? Verdade. A Whitney não teve essa chance, infelizmente. Ela teve uma vida bem conturbada, mas deixou um legado muito grande. Sou muito fã. E a voz dela, nossa, linda. Linda. Gente, alcançamos os agudos. Meu Deus, acho que vocês não têm noção. Nossa, não tem noção. Whitney é de bom. É a dificuldade que é, né? Bom, pessoal, agora vamos ouvir um pouco da música. I have nothing, nothing, if I don't have for you. Well, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Vanessa, por sua participação mais uma vez no programa. Sim, obrigada, gente. Espero que vocês ouçam essas músicas quando vocês estiverem tristes. E dê um lápio. E dê um lápio. E dê um lápio, né? Aquele alto astral, aquela coisa boa no coração de vocês. Bom, pessoal, foi isso. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto